Pois é, pessoal, uma notícia muito ruim, hein? Parece que está avançando a regulamentação das criptomoedas na Câmara. Aprovaram o pedido de urgência e já colocaram na pauta. Isso é preocupante. Vamos entender o que está acontecendo? Essa notícia foi sugerida por Carlos, Macaco da Varíola e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu já falei com vocês várias vezes sobre esse papo de regulamentação de criptomoedas, o quanto isso é ruim, por vários aspectos. Primeiro, é ruim do ponto de vista da filosofia das criptomoedas. Isso não é para ser regulamentado, não é para ser feito pelo Estado, esse tipo de coisa. A ideia da indústria, o valor das criptomoedas, do Bitcoin, é justamente ser independente do Estado. Mas, além disso, este projeto particularmente é uma porcaria enorme, cheio de erros, cheio de furos, cheio de definições que não fazem sentido nenhum. Mostra realmente aquilo que é. Um projeto feito por gente que não entende de criptomoeda, querendo controlar, segurar, proibir e um monte de coisa desse tipo, porque vê a criptomoeda como um bicho papão. O que está acontecendo aqui? Conseguiram avançar com esse projeto lá na Câmara. Já entrou na pauta ontem, anteontem, ontem, e vai entrar na pauta hoje de novo. Não foi votado nesses dois dias, porque não deu tempo, tiveram que votar outras coisas antes, não chegou nesse processo, mas está na fila, está para ser votado com critério de urgência e tudo mais. É um absurdo completo esse negócio. Ainda tem um pessoal aqui que fica elogiando. Cara, eu não entendo isso, bicho, sinceramente. Vem o cara aqui, quem que é esse sujeito aqui? Diretor de Relações Institucionais do 2TM Mercado Bitcoin, Julien Dutra. Ah, melhora para todo mundo. Regular não significa restringir. Como não? O regular é restringir negócio. É a mesma coisa. Regular significa exatamente restringir negócios, limitar negócios e coisa e tal. Não, se você regular estrategicamente, colocar princípios noteadores na atividade, não, não é isso que está lá. O que está lá é um monte de proibição, um monte de imposto, um monte de controle, um monte de coisa para o governo poder controlar, querer mais informação, querer se intrometer no mercado, querer regular esse tipo de coisa. Cara, não tem nada de estrategicamente princípios noteadores e coisa e tal. É um absurdo completo isso daqui. Você acaba estimulando o mercado de negócios. Porra, para com isso, né? Putz, grila, cara. Investimentos, empreendedorismo, startups. Não, ao contrário, você mata tudo isso. Porque você regula o negócio. Toda vez que o governo coloca uma regra nova, essa regra nova impõe um custo. E aí, no final das contas, é bom para o pessoal que já tem empresa na área, que já tem empresa grande e coisa e tal. Para eles é bom esse tipo de coisa, porque ele já tem uma estrutura grande. Fode mesmo, é justamente para o pessoal que quer empreender, que quer criar novos negócios, quer fazer startups. Esse pessoal floresce em ambientes desregulados. Por quê? Porque regulação é custo. Sempre impede coisas. Sempre. Toda regulação significa exatamente restringir negócios. É um absurdo esse tipo de coisa. Ainda tem... Não, é importante também a prevenção da lavagem de dinheiro. O volume de recursos é muito alto. A gente não quer ser conhecido como alguém do setor que lava dinheiro. Então, para de usar dólar e para de usar real. Porque dólar e real são as moedas mais usadas para lavagem de dinheiro no mundo inteiro. O Bitcoin, olha, está longe disso. Está muito longe. Sabe por que o pessoal ladrão não gosta do Bitcoin? Porque consegue rastrear as ligações. Você consegue identificar um Bitcoin que foi roubado, que foi usado num crime. É fácil de você rastrear por onde que ele está passando. Aí o cara fica aqui... Ao contrário do real e do dólar, ele nota. Nota de real e dólar é usada à vontade por aí por criminosos. Então, ou seja, a primeira coisa que você tem que fazer é justamente parar de usar real. Que porcaria de regulamentar Bitcoin? Que diferença faz isso, né? Aí está entidades como a Bcrypto. A gente já falou isso. A Bcrypto, eu fiz até um vídeo aqui há um tempo atrás, explicando... Eles botaram vários motivos pelos quais a criptomoeda devia ser regulamentada e coisa e tal. E eu mostrei que cada um daqueles motivos estava errado. É uma bosta isso. Não tem lógica nenhuma. A criptomoeda tem valor justamente por ser desregulamentada. Primeiro, o governo não tem nenhum papel na origem dela, no controle dela. Mas também, porque mesmo que ele queira regulamentar, ele em tese não consegue fazer isso. A criptomoeda continua existindo de forma independente do governo. O governo vai fazer o quê? O máximo que o governo consegue fazer é punir as pessoas. Ou então, limitar as corretoras e outras empresas que trabalham com criptomoedas. Então, esse é o grande problema. A regulamentação que ela vai trazer é justamente um freio nesse mercado aqui no Brasil. E repara como é que isso é perigoso. Até os Estados Unidos, eles estão ainda discutindo esse assunto, estão discutindo essa questão de regulamentação, e não regulamentaram ainda. Não fizeram ainda por quê? Porque a grande preocupação deles é justamente essa. regulamentar cedo demais vai fazer com que seja uma lei bosta, uma lei que vai atrapalhar o desenvolvimento desse mercado, uma lei que vai enxergar problemas no futuro, e no final das contas, não vai ajudar a ninguém. E quem que está por trás dessa coisa toda? Quem está por trás dessa coisa toda é lógico, esse pessoal, esses idiotas aqui da Bcrypto e coisa e tal, mas também, principalmente, o Banco Central Brasileiro. O Banco Central Brasileiro quer, porque quer impedir as criptomoedas. Por quê? Porque ele quer lançar o CBDC dele porcaria ano que vem, então ele sabe que precisa restringir as criptomoedas nisso daqui. Quer botar uma bota de cimento nas criptomoedas com essa regulamentação para facilitar o lado dele. Não tem nada de positivo nesse projeto. A gente já falou sobre esse projeto, né? É esse cara aqui, é o que está valendo, é o substitutivo ao projeto 2303 de 2015. Parece que ele recebeu um novo nome. Segundo, está aqui o novo nome dele, é 4401. Mas enfim, não interessa. É esse mesmo projeto aqui, esse mesmo item aqui. E tem vários problemas que a gente já falou sobre isso daqui. A questão de dizer que o que for cargo da Comissão de Valores Mobiliários é com eles. E aí vai causar o mesmo problema. Por quê? Porque tem várias criptomoedas que são exatamente valores mobiliários. E aí vai obedecer qual lei? Isso deixa uma margem enorme para esse tipo de definição, para questionamento nesse tipo de coisa, para a CVM querer puxar criptomoedas para o lado dela. É uma linha que não existe no mercado de criptomoedas. Justamente por quê? Porque não precisa. O mercado de criptomoedas é diferente. Não é esse mercado financeiro que o governo diz proteger as pessoas. Mas a gente sabe que não é isso, né? O governo sempre promete proteção, mas para te roubar imposto. No final das contas, é sempre isso que ele fez a vida toda. Todo esse negócio de CVM, de segurança na Bolsa. Não queremos evitar que as pessoas percam dinheiro na Bolsa. Evita alguma coisa? Evita nada. Se você apostar na ação errada, você vai perder dinheiro do mesmo jeito. Não tem nada disso. Para que serve toda essa estrutura da CVM, essa coisa toda? Para o governo roubar as empresas, roubar você, roubar um monte de gente. No final das contas, não muda em nada a situação real de risco que tem nisso aí. É a mesma coisa com criptomoedas. Ah, vamos evitar os riscos das criptomoedas e coisa e tal? Não, vão roubar os clientes, porque no final das contas, o risco continua lá. Você acha que o governo vai bancar, se falir uma corretora, o governo vai botar dinheiro ali para segurar o valor, né? Vai bancar o prejuízo do pessoal da Luna, você acha? Pois é. Enfim, aí está falando aqui. Então, briga CVM com isso daqui. É outra coisa. Moedas nacionais e moedas estrangeiras. Olha só, o Bitcoin é moeda de El Salvador, cara. Eu não vou usar essa lei aqui não, porque Bitcoin é moeda de El Salvador, é uma moeda estrangeira. O que diferencia, no final das contas, isso daqui? Não tem diferença nenhuma. É exatamente a mesma coisa. Aí fala de... Esse engraçado pessoal, vamos fazer as diretrizes, livre concorrência, livre iniciativa. Fala um monte de coisa bonita aqui. Sabe o que isso aqui tem de valor legal? Bolota, não vale nada, zero. O pessoal ignora. Isso aqui não é lei, isso aqui não é norma, não está dizendo o que vai fazer, o que não vai fazer. O que importa no negócio é a norma. É o que diz, olha só, se você fizer isso, a punição é isso. Pronto. Não pode fazer isso. Esse tipo de coisa importa. Isso aqui importa. Ai, que é livre iniciativa. Boas práticas de segurança. Isso aqui é desperdício de pixel, é desperdício de papel. Se você imprimir esse troço, não serve pra porra nenhuma isso daqui. E o pior é, como eu falei, vai colocar toda a administração nas mãos do Banco Central. Na verdade, aqui ele está dizendo que o governo, o poder executivo vai determinar, a entidade que vai controlar o mercado de criptomoedas, mas todo mundo já sabe que vai ser o Banco Central, é coisa e tal. Inclui mais um monte de penas, por um monte de coisas aqui, que eu lembro vocês, no final das contas, sempre piora para o mercado, tá? Ah, mas a gente, isso aqui é crime, não sei o que lá. Olha só, eu sinceramente já falei pra vocês, do ponto de vista da ética libertária, lavagem de dinheiro, isso não existe. Porque, na verdade, o que é lavar dinheiro? Você ganhou o dinheiro honestamente, o dinheiro é seu, não tem nada aí de lavar dinheiro. E se você ganhou dinheiro de forma desonesta, foi uma aquisição ilegítima. Então não muda nada, não tem essa margem cinza aí que o governo coloca, que é quando você ganhou dinheiro, mas não pagou imposto, então esse dinheiro não é válido. Não tem essa não, né? Enfim, acho terrível essa lei, eu espero, sinceramente, torço muito para que não consigam chegar no acordo, porque como você vê aqui, parece que já estão 90% acordado e a coisa já está na pauta para a votação, isso é preocupante, isso pode acontecer a qualquer momento. E se isso for aprovado, eu acho pouco provável que o Bolsonaro vete alguma coisa, ele provavelmente vai sancionar essa lei. A expectativa nossa é conseguir empurrar isso com a barriga até o fim de junho. Por quê? Porque julho já começam as campanhas, então muito pouca chance de aprovar qualquer coisa no Brasil no segundo semestre. Então o ideal é isso daí, vamos empurrar essa coisa com a barriga o máximo que a gente puder para ver se, entrando na nova legislatura ano que vem, entra gente com mais capacidade de olhar para essa lei aqui e perceber que é uma bosta, ou quem sabe gente ainda mais inteligente, capaz de perceber que meramente regular o Bitcoin é uma bosta. Não tem por que fazer isso. As pessoas que entram nesse mercado, elas sabem que estão entrando no mercado de risco. Criptomoeda tem que estudar com calma. Ah, mas tem gente dando golpe. Olha só, o pessoal que dá golpe com criptomoeda está sendo preso, porque golpe continua sendo golpe do mesmo jeito, não importa a forma como você faz o golpe. Enfim, acho uma porcaria completa e pode impedir coisas muito legais, esse tipo de coisa. Olha só um exemplo aqui de uma carteira bacana que está sendo lançada lá nos Estados Unidos, infelizmente aqui no Brasil não tem ainda. É uma carteira cripto anônima, confidencial. Você não dá o seu nome, desculpa, é um cartão de crédito confidencial. Confidencial, você não dá o seu nome, não dá o seu endereço, não dá nada. Você faz um cadastro, deposita criptomoedas no cartão e daí, aqui é cartão de crédito, mas na verdade seria meio de débito, você estaria fazendo um depósito naquele cartão daquele valor, é pré-pago o cartão, com limite de mil dólares por mês, mas como eu disse, é pré-pago, então você já tem que ter esse dinheiro lá para poder gastar ele e não tem nenhum procedimento de conhecimento de usuário, nem informações pessoais para uso, segundo o decript. Olha que ideia bacana, isso é uma coisa excelente, esse tipo de coisa, para substituir o dinheiro real, porque o dinheiro real é muito mais parecido com isso do que com o CBDC. Para para pensar, se você tem mil reais na sua carteira, são mil reais, não tem o seu nome escrito em cada nota, não tem nada escrito naquela nota. Você gasta aquilo com o que você quiser. Da mesma forma, esse cartão faz isso. Isso daqui é muito mais perto de dinheiro do que o CBDC, que o pessoal do Banco Central quer, né? Enfim, um absurdo esse negócio de regulamentação, só piora a situação. Esse papo do cara, regular não significa restringir negócios. Puta que pariu, cara. Regular significa exatamente restringir negócios. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de 1,99 reais. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.